E aí, eu sempre lutei pelo amor e atenção de paiinho, né, Zé Inocenso. Enquanto meus irmãos foram se fazer doutor lá na capital, fiquei aqui, aqui na fazenda, aprendendo junto dele tudo que sei da lida de cacau. Às vezes eu penso que pra ele eu sou só mais um tabarão, mas na verdade eu sou filho dele também. É o filho que ele nunca vai perdoar, né, por ter matado o moinho. Tchau.